Que noite maravilhosa que estamos a viver aqui todos juntos. Que bom olhar e ver tanta gente aqui à minha frente assistir a este espetáculo maravilhoso. Se só chegou agora, fica então a saber que este é a 13ª edição do Festival da Canção Infantil e que há uma organização da Junta Freguesia de Santa Maria Maior. Muito obrigada por estarem aqui connosco e espero que fiquem até ao final. Vai mesmo valer a pena. Altura para mais alguns agradecimentos. Naturalmente também agradecer o apoio da Câmara Municipal de Chaves e da Associação Chaves Viva que está desde o início connosco neste evento e que espero que continue a estar para que os frutos possam ser cada vez mais e melhores. Agradecimentos à Eurocaro, o setão de referência na nossa região que nos apoiou também na realização deste festival. A Stefanel que vestiu a apresentadora e também à Cavaleira Fátima que fica na Rua das Longras que penteou a apresentadora. Doce em Arte, Rua das Longras também, loja número 5. E mais alguns agradecimentos à Casa DECOS, à Mike Davis e à Pirotecnia Anselmo de Vila Verde da Raia e também à Associação Amigos dos Animais de Chaves pelo apoio também prestado a este evento. A todos, mais uma vez, e nunca é demais dizer, muito obrigado por estarem nestas iniciativas, por estarem sempre disponíveis e com a vossa porta aberta para que possa existir a realização deste evento e de muitos outros que vão surgindo. Oxalá sejam muitos. Estão preparados ou só depois de eu apresentar é que vão entrar? Só depois. Muito bem. Canção número 10, Esternato Disney, Aldeia da Rupa Branca, de Beatriz Costa. Palmas, por favor. Palmas, por favor. Palmas, por favor. Palmas, por favor. Música 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 Parabéns, muito lindos, muito bem Muitos parabéns Em abono da verdade tenho que fazer aqui mais um agradecimento um agradecimento personalizado à voz da juventude estes rapazes trabalhadores este pessoal que nos acompanha sempre, toda a tarde conosco, que nos convidam para tomar uma água, que nos entregam um guião maravilhosamente feito então eles não merecem uma salva de palmas à voz da juventude muito obrigada Música Música Canção número 11 Primeiro ciclo do Centro Escolar Santa Cruz Trindade Vamos então escutar o medley Basta cantar da série Panda e também o desfado da Ana Moura Quando todos eles estiverem preparados com certeza que vão querer escutar as vossas palmas e vão querer que vocês ouçam com muita atenção Estão todos? Muito bem Então vamos lá a este Basta Cantar e também o desfado com o medley do Centro Escolar Santa Cruz Trindade e o vosso aplauso Música Quando a lua espreita o sol se põe o teu quarto fica escuro e há sons lá além não é preciso de mim é só filha de filhação basta cantar lá, 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 lá quero-me doer se está basta cantar lá, 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 lá quero-me doer se está se tens de fazer coisas novas pela primeira vida até daqui logo o seu sonho o meu amigo não é preciso de mim é só os dois são capaz e vão-me ajudar a se perder basta cantar lá, 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 lá quero-me doer se está basta cantar lá, 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 lá quero-me doer se está basta cantar lá, 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 lá quero-me doer se está basta cantar lá, 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 lá quero-me doer se está lá, 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 lá Amém. Amém. Quero destino que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sei se quero ter sentido Senti-lo como ninguém, mas sem ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar-te um dia, eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que soldado que eu tenho de ter soldado Soldado de ter alguém que aqui está e não existe Senti-me triste só por me sentir tão bem Eu levo sentir-me bem só por eu não andar tão triste Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse Eu lamentasse não ter mais nenhum aumento Talvez ouvisse no silêncio que pudesse Uma voz que fosse minha Cantar a alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Na insurdeza que nada mais certo existe Além da grande surpresa Tu não estás certa de nada Ai que soldado que eu tenho de ter soldado Soldado de ter alguém que aqui está e não existe Eu vi-me triste só por me sentir tão bem Eu levo sentir-me bem só por eu não andar tão triste Ai que soldado que eu tenho de ter soldado Soldado de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Eu levo sentir-me bem só por eu não andar tão triste Parabéns, muito obrigada, estiveram muito bem Agora com calma para ninguém caído E já vamos passar para a décima segunda canção Deste Festival Infantil da Canção A noite está ótima, está maravilhosa Isso quer dizer que quando terminar este espetáculo Que nós não vamos para casa nem pensar A noite ainda vai ser muito longa Porque a cidade hoje proporciona a todos a festa branca Não se esqueçam então que pelas algumas ruas da cidade de Chaves Há música, penso que há também Sardinha Assada Até porque estamos no mês dos Santos Populares Estamos a festejar o Santo António E como tal hoje tenho a oportunidade de aproveitar aquilo que a nossa cidade vos oferece Muita música, poesia, pintura E certamente a Sardinha não vai faltar também, penso eu O Caldo Verde, portanto daqui a pouco podem sair daqui Ir pela rua de Santo António Baixo Ir até à rua da Ponte Romana Também ali à rua do Faustino e vão ver que não se vão arrepender E depois não esquecendo a Zona Histórica Que certamente também tem muitas coisas boas para vos proporcionar Portanto está o convite feito, está a informação aqui deixada Para não irem diretamente para casa Nem pensar nisso Estão preparados? Estão? Está tudo bem disposto? Sim? Então vamos apresentar este grupo de meninos que já está aqui em palco 12ª Canção, Escola do 1º Ciclo de Valdanta Com a Nini dos Meus 15 Anos de Paulo de Carvalho Querem muitas ou poucas palmas? Muitas ou poucas? Muitas! Muitas palmas para eles, por favor! Boa sorte! Dançava-se a Nini deste dia de orgântico e dançava, 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 dançava Dançava só para mim, uma dança sem fim, eu olhava, dançava E ao conteúdo 2ª Ciclo de Valdanta Para o momento em torno a gerenciar Mas me deixe de dançar, você está no final, você acha que vai ao maior. Dessa forma, nós vamos embora, você está no coração, você não sabe, você não sabe. Você não tem o meu amor, você não sabe dizer assim que não. E eu me saio, me saio Desde então celebro o seu dano Aqui é só por recordar Os 15 anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender A vida passa, mas um homem se curta E sempre assim Menina, só não sobra a mim Desde então celebro o seu olhar É só por recordar As 15 anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender A vida passa em vez de bom, mas sua cor é sempre assim Meninas, a voz sofre é meia É sempre bom recordar estes temas que ficam na memória de todos E este anini dos meus 15 anos, claro que também está na lembrança de todos De vocês grandes e também dos pequenos agora Porque vão recordando também os gésitos da música portuguesa ao longo dos tempos Décima terceira canção, décima terceira participação aqui em palco Já estão todos preparadíssimos É a Escola de Artes e Ofícios Professor Nuno Rodrigues Que nos vai trazer uma canção linda, gira Chama-se Miúda, é dos Azeitonas E quando estiver tudo operacional, é só começar a cantar Estão prontos? Estão? Então, palmas para este grupo de cantores Pequenos e grandes artistas Quando passas à minha rua Como um anjo que flutua Os teus pés nunca pisam no chão E a cada passo teu Se é que saber eu troco o meu Como se pisasses o meu coração Até as flores do jardim O dão de cor ao vento quer-se Eu já não posso mais conter Esta ansiedade do que eu te vejo Quem és tu? Miúda Quem és tu? Miúda Desce o sol, desce o sol, desce o sol do alto Quem és tu? Miúda De humilha-te mentas, de câmara lenta Quem és tu? Miúda Miúda Maurício Da quem és tu? Há tempos momentos-o que eu acho Que não passa mais firmes Orde o top baixo Fantasia de um pobre coração Acabou eu de se sentir nela Por minha espreita na janela Nem sequer sei se estes olham-te Que até os velhos nos arrem No nome do ao ver-te assim Eu já não posso mais conter Esta ansiedade de ver Quem és tu, miúda? Quem és tu, miúda? Desse o salto, desse salto alto Quem és tu, miúda? Quem és tu, miúda? Quem és tu, miúda? Desse o salto, desse salto alto Quem és tu, miúda? 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 das escolas. Vamos já passar para a 14ª canção, 14ª presença aqui em palco da escola do 1º Ciclo do Caneiro. Vamos dar mais um bocadinho de tempo para se prepararem, para se colocarem nos seus lugares certos, para prepararem os microfones e para depois tudo correr às mil maravilhas, porque isto do espetáculo tem que se diga, não é assim tudo a correr, tem que se preparar, os homens do som, da imagem, tem que estar preparados, tudo ao ponto certo. Não é assim Daniel? O Daniel hoje está muito longe de nós. Tudo bem? Estão preparados? Lindos, muito bem. Então vamos ouvir também uma canção muito bonita, da Dona Simone de Oliveira é o Desfolhada. Um forte aplauso para o 1º Ciclo do Caneiro. Aplausos 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 Lá 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 lá. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul do lado da serra, ou minha obra e minha sede, eu moro ao sul da minha terra. É trigo louro e mel e tejo, o meu país, neste momento o sol queima. O vento beija Seara louca em movimento Minha palavra virou de sol docente Meu material de maracoda Minha muda para o meu amor docente Figa de espira descolhada Lá, 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 lá Olhos da mente, assiste na escura Que o sol venda, me cura Flora escondida, morrida toda Venda perdida, linda encontrada Oh, minha terra, a minha aventura Mas que o nosso está esperada Oh, minha terra, minha loucura Por mim, por dirá, por mim é chave Minha palavra virou de sol docente Meu material de maracoda Amor, 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 amor O que sente, em cada espira descolhada Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.